DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem O verdadeiro mão de ouro A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem O verdadeiro mão de ouro A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem DJ Curiri de Cuiabá O verdadeiro mão de ouro